Por que já estou passando de ser um reto? Procurando seu velho, com os valores que não me satisfais Eu sei descer o seu palhaço, fazer o que sempre quis Eu sei curar as suas forças, quando você não se sentiria feliz Por isso eu que decidi, o meu telefone cortar Você vai estar várias vezes, telefone mundo na hora de chamar Eu sei descer o seu palhaço, fazer o que sempre quis Eu sei curar as suas forças, quando você não se sentiria feliz Por isso eu que decidi, o meu telefone cortar Você vai estar várias vezes, telefone mundo na hora de chamar Eu sei curar as suas forças, telefone mundo na hora de chamar